Serena, eu preciso falar com você. O que está fazendo aqui, Dalila? Eu estava fazendo companhia para a senhorita Cristina. Vamos deixá-las a só, Zélia. Venha. Vamos. Se precisar de mim, Serena, eu estarei na sala. Por que veio me procurar, Cristina? Serena, vim... Em nome do meu filho. Sei que nunca fomos amigas. Você sim. Você fingiu ser minha amiga, mas nunca fomos. Nutrimos o mesmo sentimento pelo Rafael. Não. O seu sentimento é diferente, Cristina. Amor é um só. Mas o seu amor é feito de escuridão. O meu é feito de luz. Serena, o meu amor pelo Rafael é muito mais forte do que possa imaginar. Eu sempre amei o Rafael. Como eu amo esse filho. Seu filho. E filho do Rafael. Serena. Se amam o Rafael, como diz. Como pode querer que o filho dele cresça sem pai? Eu vim até aqui... Me humilhar. Sim, eu estou disposta a me ajoelhar a seus pés, se for preciso. Porque eu sei que o Rafael está confuso. E que veio procurá-lo. Como sabe que ele veio me procurar? Colocou alguém para me espionar? Não. Não, é claro que não. Mas... Tivemos uma discussão e... Depois ele saiu. E imaginei que tivesse vindo procurá-lo. Acertou. Ele esteve aqui, Cristina. Por isso eu vim, Serena. Para lutar pelo meu filho. Até a Leoa luta pela sua brole. Serena, pense. Vai tirar o pai do meu filho do convívio da família? Acha certo? Eu sei que o Rafael disse que a ama. Mas se ele a amasse assim... Teria feito um filho em mim? Ele... Ele disse que foi por acaso. Os homens falam tantas coisas. Nenhuma mulher faz um filho sozinha, Serena. O Rafael se entregou a mim... Muitas vezes. Muitas vezes. Vai deixar essa criança nascer sem pai. Se é honesta, como afirma-se... Não fará essa criança sofrer. Mas você não gostou dessa criança. Não ribeira. Se andou sem para coletá-los mais se aperfei. Sepas lá. Afirma-los não. Primeiro,何 retira graft-los seráọi. Já? Amém.